Essa demonstração é assustadora, viu? É assustadora. É assustadora. A última vez que coisa parecida aconteceu foi quando cercaram o Supremo para poder caçar o governador de Goiás, se eu não me engano, em 65. Eu fui ministro da Defesa, nunca teve, nunca não existe isso, isso é uma coisa que não existe. Houve até, a Marinha faz curiosamente, né? Dá uma coisa assim que chama atenção, não deixava de chamar minha atenção também. Manobras Certo de Brasília. E havia sempre uma polêmica, se aquilo podia ter um efeito, mas nunca, nunca, assim, na Praça dos Três Poderes. Tchau. 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 no Brasil, você ter alguma coisa... Eu me lembro que antigamente alguns setores de esquerda falavam no arco democrático. Mas agora temos que ter o arco civilizatório. É o arco todos que são a favor, mesmo os sonsos. Você tem que aceitar os sonsos, os hipócritas. Dizia lá o La Rochefoucault que a hipocrisia é o tributo que o vício paga a virtude. Você está defendendo a democracia agora, efetivamente, pelo menos, nesse momento? Olha, vamos... Vamos esquecer um pouco o passado, e nos concentrarmos nisso, porque o Brasil está afundando de uma maneira indizível. Atos, nunca vi isso. Eu tenho 80 anos, 60 anos quase, de alguma maneira, de estar na vida pública, porque o diplomata, desde que entra, já, de certa maneira, está na vida pública. Eu nunca vi o Brasil assim, a vergonha. Qual é o presidente? Em que lugar do mundo? É que tudo é naturalizado no Brasil. Pode até ser criticado, mas as pessoas não percebem o absurdo. Qual é o presidente? Em que país do mundo chama um ministro da Corte Suprema e presidente do Tribunal Eleitoral do que ele chamou? Xinga da maneira que ele xingou? Isso não existe. Isso é um... Nós estamos num nível de desequilíbrio que não tem... Sabe, eu não... Talvez a gente, quando... Mas demorar muito tempo para despertar, talvez não seja possível. Talvez não seja possível, porque nós estamos... Isso é que eu acho. Eu acho que o manifesto da Faria Lima é importante. Eu acho que o manifesto dos subprocuradores-gerais é importante. Mas parece que tudo se perde, né? Eu acho que as pessoas... Tchau, tchau.